Nesse vídeo, você vai aprender a reduzir ou comprimir o tamanho das suas fotos ou imagens. Para isso, nós vamos utilizar esse site iloveimg. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Ele oferece várias opções como comprimir imagem, redimensionar, recortar, algumas gratuitas e outras pagas. Mas essa daqui é totalmente gratuita e é essa que nós vamos utilizar no momento. Clique em comprimir imagem. A primeira opção é selecionar imagens. A segunda é selecionar a imagem, arrastar e soltar até aqui. Para começar, eu vou demonstrar o modo selecionar imagens. Clique nele. E agora é só selecionar o local onde estão as imagens para fazer o envio. Você poderá selecionar todas e clicar em abrir. Ou então apenas uma delas. Essa daqui, por exemplo, tem 2,39 MB. Clique em abrir. Espera o carregamento. E agora é só clicar em comprimir imagens. Aguarde. Houve uma redução de 74% dessa imagem. Agora, você poderá acessar a opção de downloads. Isso como exemplo no Microsoft Edge ou no seu navegador padrão. Ou então procurar pela pasta. Vou abrir aqui primeiro. Se aparecer uma imagem branca ou a imagem não aparecer, você vai apertar a tecla F5 para atualizar a pasta. Então, essa imagem foi de 2,39 MB para 652 KB. Essa é a imagem original. E essa é reduzida. Percebeu que não há uma grande perda na qualidade. Vou apagar essa daqui. Voltar para o site. Para comprimir imagens. Em seguida, vou selecionar as 3 fotos. Arrastar até o local. Solta. Já carregou as imagens. É só clicar em comprimir imagens. Ele fará todo o processamento. De 5,25 MB para 1,50 MB. 72% da economia. Ele gera um arquivo zip. Compactado. E agora é só fazer a extração. Botão direito do mouse. Extrair tudo com o botão esquerdo. Clique em extrair. Pronto. E aqui está a pasta com todas as fotos comprimidas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado.